Os moradores do Conjunto José Perazolo passam por um sério problema. Ao lado da Avenida Júlio Brás da Maceno existe uma estrada de terra. No local passam muitos caminhões e carros, por conta da construção do habitacional Tominagatame. A rua do Conjunto foi recapeada, porém uma barreira foi colocada ali, para que os veículos pesados não circulem pelo bairro. A população reclama, pois a poeira suja as residências, móveis e causa problemas de saúde. Aqui o pó é demais, a gente limpa a casa duas, três vezes por dia, os móveis são brancos, fica amarelo, a casa está amarelando, e eu tenho energia de pó e eu estou, a minha voz, desse jeito, o rook dá por causa da poeira demais, cobra a casa, passa sem aquela poeira, cobra até a casa, tanta poeira, e nós não aguentamos mais. É, tem que dar alguma providência nisso aí, é verdade? Porque a gente limpa a casa, duas, três vezes por dia, passa o pano e sai vermelhinho. Em situações parecidas como essa, por exemplo, agora está passando um caminhão, eles passam correndo aqui, é onde sobe a poeira. É a poeira, é verdade. Os carros baixos passam mais devagar, os caminhões são pesados, então eles têm que jogar uma água, apanhar uma pedra, porque nós não aguentamos mais não, né? E a gente é de idade, você sabe, né? De idade, a gente não aguenta essa poeira demais. Eu ando com o nariz trancado direto, tanto da energia da poeira. De vida a gente já ser humilde de situação, então os móveis não suportam, você tem o dia inteiro, criança, tem criança pequena, né? Você não pode abrir uma casa, você está indo tudo de água abaixo. Então, quer dizer, já que eles já jogaram a gente para cá, né? Então, pelo menos isso, eles podiam tomar providência. O que acontece? Aí eles fecharam a rua ali para o pessoal não passar o caminhão. Aí vieram aqui e recapiaram. Mas se o asfalto não tem capacidade de aguentar um caminhão, então por que que eles não asfalta logo aí, senão eles ficam jogando água? Nesse dia o pessoal da cooperativa estava aí buscando cana, toda hora eles estavam jogando água. E por que que a prefeitura não faz a mesma coisa? Ajudar a gente? A gente paga as contas da gente em dia, os impostos da gente em dia. Então, eu pedi que eles tomassem as providências nessa parte, né? Que tem um monte de vizinha aqui de idade também. Eu tenho duas meninas pequenas. Aí eu tenho gente, roupa mesmo você não pode lavar. Minha mulher fica a semana inteira sem lavar. Tem que esperar o final de semana, quando não parece uma benção de que mora no sítio que passa correndo. E é isso que eu tenho que falar. Se eles teve misericórdia de nós, senão nós não aguentamos não. Existia um acesso no final da rua, onde os carros faziam o retorno aqui por dentro no asfalto, né? Ele foi fechado, obrigatoriamente eles têm que passar pela estrada de terra. Exatamente. É o que acontece. E aí